Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando com mais informações aqui no nosso canal. Mas antes, deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo e aproveita também para dar o seu like e fortalecer cada vez mais o Jornal do Vidal. Feito isso, vamos então com informações do BBB. Notícias, informações do Jornal do Vidal. Olha, não é de hoje que o relacionamento de Arthur e Carla Dias não anda muito bem. Aliás, nesta quarta-feira, o instrutor de crossfit se juntou ao colega de confinamento Projota e não poupou críticas à postura da atriz perante o jogo. Logo a princípio, o rap afirma que a atriz é complicadinha. Arthur, por sua vez, a faída dela na casa, demonstra insatisfação com a sister. Na hora do paredão, ela, com a mão na minha perna, solta. Graças a Deus que Rodolfo Fiuk não. Em suma, o instrutor de crossfit já havia feito essa reclamação em uma discussão entre o casal e Carla tentou se explicar. Logo na sequência, o artista concorda com o amigo e dispara. Falta tato, senso nela. Observa o músico por fim. Não vou pedir isso a ela. Eu troco ideia igual, brother. Por que eu vou ficar sendo fofinho igual lá fora, aqui dentro, com ela? Para eu ficar tomando esse tipo de coisa? Questionou o Arthur, dando a entender que mudará o modo que trata a system. Além disso, logo após a eliminação da psicóloga Lumena, no último paredão, os brothers já começaram a especular quem poderá compor a próxima berlinda. Por isso, Projota e Pocah conversaram hoje, dia 3, na área externa da casa sobre o assunto. Na ocasião, o cantor de rap já tem uma ideia de quem poderá ser uma das opções da semana e aproveitou o momento para refletir rapidamente sobre sua trajetória no jogo. Eu falava, eu não estou na mesma caixa que o nego. Somos bem diferentes de como eu levo o meu dia a dia aqui dentro. Muito bem, informações a todo momento aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.